Os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e do Senado, Rodrigo Pacheco, comentaram hoje sobre a PEC que tramita no Congresso e pretende limitar decisões do Supremo. Os dois participaram de um fórum internacional em Roma, na Itália. O presidente do Senado negou que a proposta de emenda à Constituição, que limita as decisões tomadas por apenas um ministro, seja alguma forma de afronta. Ela está longe de ser qualquer tipo de revanchismo, de retaliação ou de afronta ao Supremo Tribunal Federal ou ao Poder Judiciário. Eu não me permitiria isso. Eu tenho plena noção da importância do Poder Judiciário, da importância do Supremo Tribunal Federal, inclusive na consolidação da nossa democracia. E a força do Supremo Tribunal Federal está na sua colegialidade e não na sua individualidade. Rodrigo Pacheco explicou que a constitucionalidade de uma lei, ao passar pelo Congresso e ser sancionada pelo presidente da República, não pode ser definida por um único ministro e afirmou que considera inconstitucional a proposta de revisão de decisões do Supremo pelo Congresso. A proposta que limita as decisões monocráticas de ministros do STF foi aprovada nesta semana pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Mas antes de ir a plenário, o texto vai ser analisado por uma comissão especial. Também em Roma, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, garantiu que os poderes brasileiros vivem em harmonia e que é possível divergir de forma civilizada. Nós temos estabilidade institucional, temos, ao contrário das intrigas, se esse Pacheco está por aí, que aqui e ali se ouvem, nós vivemos em grande harmonia entre os poderes. Harmonia não significa concordância plena. Harmonia significa que nós somos capazes de eventualmente divergir civilizadamente e convergir para muitas coisas e, sobretudo, nos tratarmos bem e nos querermos bem, o que também faz muita diferença.